A entrevista com o Gabriel pergunta de William Tales, Gabriel se o Bahia não sofrer gols amanhã garante pelo menos a disputa de pênalti, será que o Tricolor, só que o Tricolor está seis jogos seguidos sofrendo gols, por que o sistema defensivo do time não se consolidou? Com certeza, acho que tem essa cobrança muito interna nossa da linha defensiva, a gente sabe que a gente precisa dessa constância de fazer jogos sem sofrer gols, estamos trabalhando para isso, o professor sempre após os treinos nos chama para ver vídeos, para fazer treinamentos extras, para que a gente se aprimore nesse ponto e com certeza estamos evoluindo bastante, somos uma linha que o jogo mesmo quanto o Bahia não tínhamos jogado junto nenhum jogo ainda nesse ano, mas isso também não é desculpa, mas estamos fazendo o nosso máximo para poder trabalhar e fazer jogos sem sofrer gols. Pergunta de Matheus Barbaço, além de defesa alta, é uma das características da nova filosofia do Bahia, como é que você vê isso e tem se adaptado a esse estilo? Eu acho que o futebol em si, hoje está buscando essa linha defensiva mais alta, o jogo mais compacto no campo do adversário e com certeza a gente vem trabalhando forte para se adaptar o mais rápido possível, já que é um modelo um pouco diferente, acredito que esteja se adaptando sim, claro que tem muito ainda que eu possa melhorar, eu e também o time e tenho certeza que vamos melhorar ao longo das semanas de treino. Jailson Barahuna, Gabriel desde o seu retorno a equipe vem tendo boas atuações e levou dois gols, como ser ainda mais consistente, como melhorar essa saída de bola se está sendo tranquila a assimilação da metodologia do treinador? É, então a gente sabe que por mais que a gente sofreu dois gols, mas ainda é muito para aquilo que a gente busca do ano, a gente quer fazer partida sem sofrer gols, e em questão outra pergunta sobre a saída de bola também estamos trabalhando, o professor enfatiza muito essa questão da saída, do jogo construído, do jogo apoiado, estamos trabalhando para assimilar os melhores espaços no jogo, fazer as leituras mais rápidas e com certeza estamos melhorando e vamos melhorar ainda mais nesses aspectos. Antônio Neto, Gabriel tendo em vista a similaridade do gol sofrido contra o Vitória em relação ao primeiro gol sofrido contra o Fortaleza, como vem sendo o diálogo de Paiva para que erros como esses não voltem a acontecer? É, pois é, a gente tinha visto já que estávamos sofrendo alguns contra-ataques desnecessários, falhamos ali como equipe naquele momento e com certeza estaremos mais concentrados para evitar esses erros futuros. Reginaldo Lima, Vitor Hugo e Douglas Santana. Gabriel, o técnico Renato Paiva fez várias mudanças no setor defensivo e mesmo assim a equipe tem sofrido gols. Está faltando mais atenção, tranquilidade ou o time fica muito exposto com esse esquema? Acha que o estilo de jogo ofensivo e a pouca experiência do elenco contribui? Não, acho que isso são erros mesmo nossos, são falhas que nós cometemos ali no jogo por às vezes desatenção. Isso não tem nada a ver com o que o Mister pede, com o estilo de jogo, com a filosofia ofensiva, claro que a gente sempre vai buscar esse jogo ofensivo, de estar em cima do adversário, jogar no campo do adversário. Como o Mister costuma falar, construir é muito mais fácil do que destruir, né? A gente propor o jogo realmente é mais complexo, é mais difícil, mas faz parte do jogo, a gente sabe de que a gente joga com a linha alta e estamos preparados para marcar assim e com certeza vamos melhorar para evitar esses gols que nós estamos tomando. Samara Figueiredo, Gabriel, existe alguma pressão em enfrentar uma das zebras que é o Camboriú que disputa o primeiro ano na Copa do Brasil? Nós sabemos, nós que jogamos aqui no Brasil, sabemos que o nível que o Brasil tem é muito elevado, que hoje em dia todas as equipes estão sendo bem construídas, muito bem capacitadas. Nós sabemos do potencial da nossa equipe, somos Série A e estamos trabalhando, vamos trabalhar mais para assimilar o jogo do Camboriú e com certeza vamos fazer uma boa partida e sair com a classificação daqui amanhã. Lucas César, é um jogo único, o empate leva aos pênaltis, o que fazer para não ser surpreendido? Então, a gente sabe o que nós temos que fazer, com certeza o professor irá passar mais vídeos sobre o sistema do adversário, sabemos que temos que fazer uma partida consciente, sem sofrer gols, uma partida segura, sem também sofrer sustos e as oportunidades que nós tivermos fazermos os gols e consequentemente concluir com essa classificação. Duas últimas perguntas, Manuel Messias, você já se sente bem fisicamente ou acha que pode melhorar mais? E Pititinga pede para você falar sobre a parceria com o Marcos Vitor. Eu acho que com certeza ainda tenho fisicamente muito a melhorar, minha última partida tinha sido contra o CRB, a última partida da CRB ano passado, acho que se eu não estiver enganado são quatro meses, isso também não é desculpa, mas sei que treino é treino, jogo é jogo e esse ritmo de jogo ainda tem me faltado, principalmente no final da partida, mas que estou numa constante evolução fisicamente. Em questão ao Marcos é uma dupla que eu gosto muito, somos jovens, nos entendemos bastante, nos conversamos bastante dentro do jogo e temos essa confiança no outro de um sempre estar junto com o outro, um sempre apoiar e consequentemente estamos trabalhando para fazer partidas mais consistentes e mais seguras. Dedized Música 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 Música